Fala aí meus amigos investidores de Shiba Inu, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira enquanto o Bitcoin cai, o Bitcoin tá malvadão, 63.900 dólares, vai lá no 57, pessoal, a tendência é brutal vamos ver se ele do 57 vai reverter na alta e a gente vai começar a grande alta do mercado rumo aos 123.000 dólares quero ver esse mercado com a capitalização de 5.4 trilhões de dólares, aí vai ter alta pra tudo quanto é lado então a gente tem aí a Shiba Inu nessa região de preço, 17.96 no momento desse vídeo, 17.93 ranking 13, 10 bilhões de market cap, volume 268 milhões de dólares, tá? preço até alta histórica aí tem que subir 379% no último ano subiu 92%, nos últimos 200 dias subiu 92%, 143, tá? chegou a bater lá no 57, tá caindo 50% desde o último topo que ela fez, que foi lá no 47 e agora tá sentindo o impacto da queda do Bitcoin, olha como o Bitcoin é importante pra qualquer criptomoeda e a queda do Bitcoin fez todo mundo cair, que coisa louca, inclusive a Shiba Inu que tem um direcional de queda tá indo lá pra baixo, a gente vai contar toda essa história pra vocês. eu sou Raul Mario Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda nós tínhamos uma zona de consolidação que tá sendo perdida, foi perdida 3 dias atrás e agora o preço tá perdendo a média de 200 também se você traçar um paralelo aqui de um canal, tá? você pode ver que aqui esses fundos aqui estão sendo perdidos também se você usar esta sombra, ela tem ainda uma região que ela pode vir testar aqui nos 14, tá pessoal? e aí é que são elas se perder esse canalzinho de baixa, vai ficar meio complexo óbvio que eu tô usando as sombras mas o ideal é que ela não perca esse canal de baixa ela pode ganhar o zero novamente e trabalhar lá na casa que eu comprei então o meu preço voltou tudo, subiu tudo isso voltou tudo pro meu preço tá bom, vou esperar até final do ano, janeiro e fevereiro eu falei, pra quem acompanha meu canal logo quando eu comecei o meu canal eu falei que eu ia ficar com as minhas Shiba até 2025 eu tô mantendo aí o meu padrão, tá? só que o padrão da Shiba aqui é muito bonito pra cima no mensal, pessoal se vocês verem o mensal, quando ela virar pra alta vocês vão entender o que eu tô falando então a gente tem aqui uma formação de matrix vendedora tudo isso por causa da queda do bitcoin preço aqui brigando na 200 isso me preocupa quando você olha os indicadores MACD, Stochastic, RSI, Vortex tem sobrevenda, tá? precisa respirar na parte compradora pra ter fluxo vendedor mas continua em queda sim, e queda mais forte quando você vai buscar o semanal você vê que o semanal tá aí fazendo os seus indicadores também buscarem pullback Vortex já cruzou pra baixo MACD cruzou pra baixo tá indo mais forte e a gente tem também o preço vindo pra testar aqui o fundo do canal nada mais é do que a média móvel de 50 períodos se o bitcoin segurar no fundo do canal dele Shiba Inu segurar no fundo do canal dela a simetria de alta é muito bonita a gente vai pra topos e fundos ascendentes e aí a gente vai buscar o topo lá daqueles 47 provavelmente a gente vai lá na máxima histórica, tá? lembra que quando eu falei que quanto mais cai a Shiba Inu mais alto ela pode ir na próxima pernada que vai ser a onda 3 tá? pra mim essa onda de pulsão onda de retração e a gente vai ter outra mega onda terceira onda aí lá pra cima vamos ver como vai ser o comportamento dela a partir da auto season a partir do final do ano mas aqui a tendência é muito bonita e quando você olha a simetria do mensal é que é uma loucura se você tem o fundo aqui e esse topo aqui deixa eu tirar o canal só pra não atrapalhar a gente tem um fundo e a primeira onda de pulsão a gente teria uma segunda onda do mensal caso ela venha nessa média móvel de 20 períodos a segunda onda do mensal teria alvos lá no 79 ó os próximos meses aqui depois que testar a 20 não parariam de subir testariam muito perto da máxima histórica a depender do comportamento do bitcoin quanto de dinheiro entre nesse mercado provavelmente ela rompa esse topo e ainda corta um zero pra cima eu sou Raul Mário Criptomoedas se você gosta do meu conteúdo aproveita deixa o like e torne-se inscrito do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra de venda aquele abraço pra vocês até a próxima e foi